Vamos início a última rodada para as discussões sobre o tema potencial de melhoria e incentivos em eficiência energética e inovação. Convidamos para a mesa os senhores Rodrigo Garcia, gerente de energia da Confederação Nacional da Indústria, e Mauro Guimarães Passos, presidente do Instituto Ideal. Já para início dos trabalhos, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Garcia, gerente de energia da Confederação Nacional da Indústria. Bom pessoal, obrigado Anel pelo convite, é uma honra estar aqui. Sexta-feira, três e meia da tarde, muito obrigado por vocês estarem aqui até essa hora. Eu vou tentar fazer uma apresentação o mais leve possível, o mais contraído. Acho que é o primeiro painel que a gente está sem gravata aqui na frente, já está chegando no final, final do expediente, é isso daí. Se vocês quiserem dar uma levantada, uma esticadinha aí, fique à vontade, e eu vou tentar não tomar muito tempo e não vou tentar competir com o smartphone de vocês para a gente ir embora logo e aproveitar o nosso final de semana. Bom, eu sou o Rodrigo Garcia, eu sou especialista da área de energia da CNI. É aqui, né? Sou engenheiro mecânico, formado aqui na UNB, trabalhei quase cinco anos no Ministério de Minas e Energia, na área de tecnologia da energia, já estive no local que o Alex agora está ocupando, que é defender o programa de eficiência energética lá. Sei o quanto essa agenda é difícil lá dentro, e quando a gente tenta fazer as coisas, às vezes acaba não conseguindo por outros fatores, né Alex? E desde 2005 eu trabalho na Federação, Confederação Nacional da Indústria, cuidando de projetos de eficiência energética lá. Tentei trazer para cá, para essa apresentação, uma visão um pouco diferente, a visão do consumidor, e apesar da gente ter na nossa base também a indústria, toda a indústria, a cadeia de fornecedores de energia elétrica. Então, tem uma agenda aqui que é para apresentar um pouco o histórico do nosso trabalho, para mostrar o que a gente já fez, o quanto a gente entende um pouco desse assunto. Mostrar um pouco do que a experiência internacional tem para mostrar para a gente, e eles entram muito em uma questão que foi dita aqui por várias vezes, que é o sinal regulatório, que isso é fundamental. Algumas reflexões sobre o Brasil, e aí eu vou ter que falar algumas coisas sobre a postura do Ministério, as posturas de outros órgãos que a gente tem colaborado no trabalho. Algumas propostas nossas, algumas propostas de futuro, estruturantes, e outras para aplicação imediata, dada a previsão que a gente tem de alguma preocupação com o fornecimento de energia no curto prazo. E o último painel, que é um pacote de Natal. Seriam os pedidos que eu faria para a gente discutir algumas coisas bem mais ousadas, que precisam de uma discussão bem mais estruturada. Mas é estilo Papai Noel, a gente vai pedir o que a gente acha interessante. Então, a minha ida à CNI foi para gerenciar um grande projeto de eficiência energética, de uma parceria que tinha com o Procel Indústria, onde nós fizemos três grandes projetos, um projeto um pouco menor, que era fazer uns guias para instrumentação, para pessoal de chão de fábrica de eficiência energética. Depois nós fizemos uma coleção de estudos com diretrizes e oportunidades, identificando oportunidades de eficiência energética, para vários setores industriais brasileiros, onde nós identificamos algumas coisas bastante interessantes e bastante marcantes, que colocam em xeque algumas estratégias de eficiência energética brasileira. Primeira, o principal consumidor de energia, e também de energia elétrica no Brasil, é a indústria. E mais de 80% das oportunidades estão na parte térmica, não estão na parte elétrica. As grandes oportunidades da parte elétrica estão em motores, e representam apenas 13%, 14%. E o nosso programa, apresentado aqui de eficiência energética na parte térmica, tem pouca ou nenhuma ação dentro da indústria. Na experiência internacional, nós olhamos 63 programas de sucesso em 12 países, mais um programa, que é um programa visto dentro da comunidade econômica europeia, e identificamos algumas tecnologias de ruptura, que fariam grande impacto no consumo de energia desses setores que estão aí. Todos esses estudos estão no site da CNI, estão de fácil download. Se vocês não acharem, o meu e-mail vai estar no final, é só pedir, eu mando para vocês sem problema algum. Bom, nós também desenvolvemos um programa de etiquetagem de transformadores de distribuição, isso foi uma iniciativa da indústria, onde todo transformador de distribuição agora vem a uma etiquetinha igual a de geladeira de eficiência energética, com metas de eficiência, que vão mudando ano a ano. E fizemos um trabalho bem interessante também com a Embaixada Britânica, onde nós levamos experiências internacionais para conhecimento dessas indústrias, e levamos um grupo de indústrias, de pessoas que trabalham com eficiência energética, das maiores empresas brasileiras, para conhecer programas e realidades da indústria britânica. E que diferença que temos de lá para cá. Eu vou comentar isso ao longo. Bom, as principais conclusões, eu já falei aqui, da questão da concentração das oportunidades na parte térmica. Um fato interessante que a gente aprendeu, lá nesses contatos com as indústrias, a gente sempre olhava para a questão da eficiência energética, a gente nunca entendia por que o mercado de eficiência energética não dava certo. A gente tem conhecimento que tem oportunidades, a gente tem conhecimento técnico para identificar onde estão essas oportunidades e montar as soluções. Nós ainda temos dinheiro do Proesco, em alguns fundos da Finep também, a 4%, 5%, 6% ao ano. Se você pegar esse dinheiro, botar na poupança e devolver 4 anos depois, você já ganhou dinheiro. Então, por que que isso não anda? Por que que isso não vai para frente? Na conversa que nós tivemos com as indústrias, uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu montei um projeto na minha indústria, consegui financiamento da Finep a 4% ao ano, 300 milhões de reais para eu devolver em 5 anos. Chegou no meu financeiro, o cara bloqueou. Mas, por que que o cara bloqueou? Porque as nossas indústrias, grandes indústrias, onde concentra o grande consumo de energia, estão absolutamente endividadas, e não conseguem pegar um único real mais, que não seja para investir nas suas atividades fins. Por que isso? Porque se ela se endividar mais, o outro próximo real que ela vai pegar, vai custar muito mais caro do que ela já pegou até hoje. Para que ela faça isso, ela precisa escolher e priorizar investimentos. E ela prioriza sempre no investimento core, do que é o projeto dela. Então, a eficiência energética, com oportunidades, com ganhos, acabam ficando à margem do processo, quando sobe para as decisões dos grandes diretores, e não acabam não sendo preiteadas. E a gente desenvolveu uma solução para isso, que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, e, obviamente, a necessidade de construir um programa de eficiência energética aliado com as necessidades da indústria. E aí a gente tem que reconhecer o esforço do Ministério quando lançou o Plano Nacional de Eficiência Energética, onde nós participamos de diversas etapas, dando a nossa contribuição, dizendo o que a gente acreditava, mas que é um, em função das circunstâncias que aconteceram, que o Kalex já falou, acabou não andando e, felizmente, está parado ainda, né, Kalex? Acabou implementando pouco, né? Bom, o que a experiência internacional tem para mostrar em cima desses dados? 94% associam eficiência energética a ganhos ambientais, 82% incentivos financeiros e tributários, 62% programas voluntários, promovem substituição, tem investimento em inovação e tal. Mas o que é a grande chave dessa lâmina? A Inglaterra tem um programa chamado 20-20-20, 20% menos de emissões, com 20% de energias renováveis até 2020. O que que esse programa diz para a sociedade? Ela deixa evidente um sinal regulatório, uma identificação de prioridade em investir e eficiência energética. Essa prioridade, esse sinal regulatório... Três minutos, já? Eu vou andar rápido. Ele não existe dentro da nossa... da nossa sociedade brasileira. A gente vê um forte investimento em expansão, em regulação, mas a parte da eficiência, ela não está clara para a nossa sociedade. Bom, eu vou adiantar aqui. Bom, então aqui o principal, na questão da eficiência energética brasileira, é a questão de a gente deixar claro para os nossos investidores, para os nossos industriais, três pontos. Quais são as nossas metas? Quais são as nossas metas há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Quais as nossas prioridades? Setor industrial, residencial, comercial? E de onde virão esses recursos? Como é que nós faremos esse financiamento? Avançando aqui, a gente acredita que nós temos realidades diferentes do indústria com soluções diferentes para a indústria. Mique, pequena empresa, trabalhar, selo Procel, manual de eficiência, porque é aquele cara que ele não tem como desenvolver um programa mais sofisticado de eficiência energética. A média empresa, ela já vai comprar o equipamento etiquetado, com maior qualidade e eficiência energética determinada ali, num programa acessório, que é o PBE e o Procel, mas que também precisa de uma assistência técnica, porque já tem um processo mais avançado, geralmente uma assistência técnica subsidiada. Se não for assim, ele não faz, porque ele não tem condições de fazer isso, e não tem corpo técnico para fazer isso. Já nós temos um outro grupo que precisa ser trabalhado de uma forma diferente, precisa menos de subsídio e mais de um sinal regulatório e de incentivos para desenvolver seus trabalhos, que são as grandes indústrias. Bom, aqui já entrando nas nossas propostas, aqui propostas de curto prazo, nós temos um potencial interessantíssimo, assim, não vai levantar e falar que acabou o meu prazo, esse papelzinho não é isso, é um programa interessantíssimo de refrigeradores de uso comercial. Existe aqui, mais uma vez, um sinal trocado de regulamentação. Um freezer de uma empresa de cerveja qualquer, bota num supermercado, aquele freezer é dela. Ele está operando dentro de um supermercado que quem está pagando energia é o dono do supermercado. Aquele freezer que está lá, ele tem um compressor ineficiente, só que é mais caro. A quem interessa trocar? Ao supermercado. Mas aquele freezer não é dele. Então, assim, a gente precisa pensar em alguma forma, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nós estamos falando de equipamentos com 15% de redução de consumo. em que a gente fez uma conta rápida com o fabricante da Ariba dar uma economia de 60 gigawatts hora a ano. Só um pequeno exemplo para a gente pensar em alguma coisa que poderia ser feita a curto prazo. Aqui eu vou deixar com vocês algumas propostas que a gente fez. Por exemplo, usar recursos do PE nas distribuidoras de um programa como esse. Iniciar um programa de etiquetagem. Incentivar a compra de equipamentos mais eficientes pela indústria. O que a gente precisa? A gente precisa de um programa definitivo onde equipamento mais eficiente tem uma tributação diferenciada. De forma permanente. Não é alguma coisa que vai começar há dois, três anos, vou investir em maquinário, expandir a minha linha de produção e daqui a cinco anos esse incentivo cai. E o meu mercado demandador cai de novo. Passando aqui. Aqui a questão do uso residencial. Novamente, a questão tributária. A gente precisa ter um sinal tributário para que equipamentos mais eficientes sejam mais baratos. O que a gente vai demandar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, geladeira de uma porta. O Kalex, eu acho que não estava lá no Ministério, fui eu que etiquetei ainda geladeira. Geladeira de uma porta, de cabelo, 85%, me dá um minutinho a mais, 85% do mercado é geladeira de uma porta. Então, a etiquetagem, a regulamentação tributária tem que ser geladeira de uma porta mais eficiente e mais barata. Aqui alguns programas que foram sugeridos para a gente. Um programa de correção de fator de potência, não tem para reduzir perdas na linha de transmissão, nos equipamentos que são usados dentro das residências. Um programa de incentivo à geração fotovoltaica. E aqui é interessante que o pessoal da Abine falou num primeiro momento, é interessante, a gente ter uma redução de alíquota a zero para abrir o mercado dos equipamentos que ainda não são, dos componentes que ainda não são fabricados no Brasil. E o programa de transformador de distribuição, que é um que a gente está conversando com o pessoal da SRE e da SRD, de a gente pensar em um programa, vejam bem, sublinhado ali, sustentável, de trocas de equipamentos que já sejam obsoletos com grande tempo de uso instalados na rede, com mais de 20 anos. que tem grandes perdas, mas que hoje não são remunerados mais. Estou certo, não estou? São equipamentos que a gente precisa fazer algumas contas onde vale a pena trocar esses equipamentos ou não. E aqui um programa para grandes indústrias. O que a gente está propondo, a gente está fazendo a gestação de algumas propostas, mas é montar um programa para grandes indústrias no modo do ISO 50001. Por quê? Porque existe um sinal regulatório externo que a ISO 50001 vai ser algo importante em breve. Assistência técnica nos moldes do que é desenvolvido no programa dos Estados Unidos com software, profissionais identificados e qualificados, bibliografia disponível. Para essas ações que vão custar alguma coisa, a gente quer convidar a Anel a pensar em alguma forma que o PE e o PED e os fundos setoriais possam contribuir para essas ações e desenvolver mecanismos adequados e incentivos. ou seja, eu preciso ter um reconhecimento do governo para esse tipo de programa. Porque o cara vai chegar para o diretor dele e vai dizer olha, eu vou usar 10% do meu tempo para desenvolver um programa de eficiência energética. O diretor vai dizer para ele mas para quê? Ele vai dizer não, porque no final do ano eu estou concorrendo a um prêmio que vai sair na Rede Globo onde a nossa marca vai estar em evidência. Isso faz muita diferença. Quem já participou de alguma diretoria de imagem sustentabilidade sabe o que eu estou falando que isso é muito importante. E a questão do financiamento a gente tem uma carteira hoje identificada de mais ou menos 500 milhões a um bilhão de projetos de eficiência energética que estão prontos para serem desenvolvidos nessas grandes empresas e que estão esperando um mecanismo de financiamento que eu falo depois na pergunta se alguém estiver interessado para desenvolver para financiar que não ocupe a capacidade de endividamento dessas empresas. Proposto para o futuro meu presente de Natal pensar em algum mecanismo que desse o sinal regulatório aqui pegando o comentário da pessoa que perguntou da indústria das inovações que estão sendo desenvolvidas na indústria de celulares e de TI por que não desenvolver programas de eficiência energética e de P&D de forma voluntária para grandes indústrias possam gerir os seus recursos que elas contribuem para os fundos setoriais para os recursos que vão para as distribuidoras. Por que não pensar nisso? Pensa numa vale que tem algumas plantas que estão no mercado cativo que ela poderia optar em desenvolver um programa de eficiência energética e P&D apresentar a ANEL e ela deixaria de recolher a distribuidora deixa de recolher e ela passa a ter uma conta própria para desenvolver os seus programas de eficiência energética. maior flexibilidade na aplicação dos recursos de eficiência energética e P&D aqui eu lembro vou dar um exemplo rápido aqui de um caso de uma siderúrgica que tem uma planta com a geração de 30 megas e que ela não faz porque a distribuidora que está lá tem um programa de eficiência energética e não pode usar o recurso para esse tipo de ação. E aqui fechando a última já vi que está esgotada é sempre eu fico nesse daqui que contemple instrumentos de inovação e competitividade. A questão da regulamentação eu queria chamar atenção no último ponto a gente no Brasil tem o costume de regular demais o ganho das empresas está preocupado demais enquanto elas estão ganhando a gente precisa regular o serviço que ela presta isso é o que faz a diferença do nosso capitalismo ser um capitalismo ainda dito pelo nosso ministro de economia sem o como é que ele falou sem o sangue nos olhos que o capitalismo nosso tem mas a gente precisa desregulamentar demais essa ação esse tipo de coisa que sufoca a inovação e está preocupado em pontos chaves que são qualidade pontualidade dos serviços que são prestados regulamentados é isso gente desculpa o prazo desculpa tomar do tempo mas é isso está aí meu contato meu telefone se alguém tiver alguma dúvida a gente pode conversar depois de Deus que é isso que é isso que é isso